Aquela matéria feita pelo Evandro Lois, dessa turnê da banda de Tibó, John Miller, pela Alemanha. O maestro Dietmar Wiedmann, que foi o grande anfitrião da presença da banda municipal, professor John Miller, aqui na região de Anweiler e também na cidade de Gossesweiler, ele vai falar um pouquinho sobre a avaliação final desta visita da banda John Miller. Em primeiro lugar, Dietmar, como é que você avalia essa presença da banda brasileira aqui, já que você tem um bom contato também com o Brasil e sabe da importância que há esse intercâmbio cultural? Fantástico! Assim, nós todos ficamos muito alegres com a presença de vocês, então vocês trouxeram muita alegria para nós, para nossos músicos também, de tocar junto com a banda de vocês e ouvir também música diferente, música brasileira, então nós trouxemos a banda também para tocar em uma festa bem popular aqui da região, então o povo está adorando, então por mim podemos repetir essa experiência quantas vezes que vocês quiserem. Dietmar, só para que o pessoal saiba o roteiro que a banda fez aqui, Ian Weiler, no sábado ocorreu aqui um concerto lá em Gossesweiler, né? É um concerto fantástico, com a presença inclusive da banda de Gossesweiler também. Sim, era na Bergland Halle de Gossesweiler Stein, então foi um concerto que a banda de timbó tocou na primeira parte, e na segunda parte juntamos as duas bandas e tocarmos a música junta, porque a música não tem fronteira, a música é universal, então o povo mesmo não falando sempre a mesma língua, na música nós entendemos todos. Aplausos 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 exposta lá, isso foi um motivo de orgulho também para os brasileiros sim, creio que sim, também um motivo de orgulho para nós receber vocês aqui ouvir o reino nacional você viu até os alemães ficaram em pé e aplaudindo depois, então isso foi fantástico, assim, não tem nem palavras, foi muito ao meu som e agora você vai ver algumas imagens desta apresentação fantástica da banda lá no centro cultural aqui de Gonsenswaler que ocorreu no último sábado bom, e outra apresentação da banda ocorreu num hotel aqui da região, Dietmar sim, foi no hotel Kaiser Müller de Glingenmünster porque um dos nossos músicos o esposo dela trabalha lá então surgiu a ideia de tocar de manhã um concerto e depois as pessoas vão lá para almoçar então o restaurante mandou fazer um palco especial então a inauguração desse palco foi como concerto da banda de timbou agora o palco vai continuar e vai ter mais concertos então o chefe do hotel ficou muito satisfeito e ficou muito feliz com a presença da banda e com o espetáculo que o pessoal de timbou deu lá naquele palco e aí e aí e aí Amém. 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 Parabéns à banda John Miller, que representou tão bem Tibó nessa turnê, né? Que fez durante 15 dias e, conforme já disse, a banda John Miller chegou ontem à tarde aqui em Tibó. Todos os seus integrantes, que já estavam com muito... É bom viajar, né? Mas a gente sente saudade da nossa terra, da nossa terra, era tal como é bom sair, mas voltar também, né? ver a nossa terra, ver a nossa cidade, os amigos, aquele abraço a todo mundo, todos os integrantes da banda João Bilo já estavam com saudade aqui de Tibor. Bom, nós estamos encerrando aqui o JMV Notícias, que volta segunda-feira, a partir das quatro da tarde, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, você internauta e mais uma vez cumprimentando todos os aniversariantes desta sexta-feira também, amanhã, sábado, dia 18 e também no domingo, desejando muita paz, muita saúde para todo mundo, forte abraço meu, forte abraço do Vili, para todos um bom final de semana, até segunda-feira, minha gente.